A CIDADE NO BRASIL Vocês sabem que eu tô quase com 20 anos e eu tenho uma filha. E eu nunca contei pra ninguém. Como é que é? Tudo bem? Cara, eu também sei sempre o que tá acontecendo. Mas tá bom, né? Vambora, vambora! Começando mais um vídeo no canal dos irmãos do Escriba. Eu tava com saudade de gravar pra você, cara. Meu irmão, que saudade. Nossa, eu apareci nesse canal aqui tem anos. Meu irmão, eu fui pra casa de carvel, o Vinícius ficou no Rio. Você já sabe o motivo, porque ele tá no Rio. Mas agora estamos de volta de novo. Primeiro vídeo gravando juntos. Depois de cascavel, carnaval. Tamo de volta. Voltamos de férias, de férias, de gravação. Agora sim, começou o ano de verdade. É isso. Então vamos fazer a abertura que a gente tem uma novidade pra contar pra vocês. Como vocês viram pelo título, entendeu? E é uma novidade doida do Vinícius. Uma novidade que vocês não sabiam. Novidade que eu guardei em segredo pra vocês. Esse tempo todo. E chegou agora a hora da gente contar pra vocês essa novidade. Mas vamos fazer a abertura. E como tudo aconteceu tão rápido. Tão rápido. E não fiquem nervosos. A gente vai explicar tudo pra vocês. Bora. 1, 2, 3 e fala galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribel. Eu sou o Vinícius Escribel. E sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Escribel. Começando mais um vídeo pra vocês. Primeiro vídeo juntos nossos. Depois de muito tempo. Que saudade. Conseguiram pelo título eu tenho uma filha de 5 anos que eu nunca mostrei pra vocês. Nossa cara. E a gente nunca revelou pra vocês isso. Porque né. O Vinícius não queria mostrar. Não sei o que. E hoje. Chegou o momento de a gente mostrar a filha dele pra vocês. E pra toda a galera da casa de gravação. Pras gêmeas. Pra Jamile. Então é hora de chegar lá e contar pra elas isso. Porque elas não sabem também que eu tenho uma filha. Elas não sabem o que aconteceu comigo. Qual foi a minha história antes. Eu tenho uma filha de 5 anos já. Então esse tempo todo a gente escondeu da galera de vocês. Então. Hoje o Vinícius. A gente vai mostrar ela pra vocês aqui. Vamos encontrar com ela agora. Trocar uma ideia com ela. Conversar. Porque ela já até fala já. É. É brincadeira galera. Ué. Eu não tenho filha nenhuma. Brincadeira gente. É brincadeira. É brincadeira. Eu não tenho filha. Isso foi uma trollagem agora com vocês. Com vocês. Só um spoiler aqui que eu vou fazer com as gêmeas e com a Jamile. Seguinte. A Lulu. A Luísa. Ela entrou nas Criva Produções. E ela vai começar a gravar com a gente aqui no canal. Ela é a nova integrante da casa mano. E tipo assim. Ela vai estar gravando com a gente. Vai estar participando dos vídeos. E a gente decidiu. Nomear ela. Adotar ela como nossa filha. Por quê? Nossa filhazinha. Porque ela é a mais nova da casa. Tem 5 aninhos. Quase 6 anos. 5 aninhos. E. Ela é bem com a mascotinha da casa. E vai ser a minha filha. Entendeu? Aí a gente vai nomear ela de filha do Vinícius. Filhazinha e tal. Porque né. A gente vai praticamente cuidar dela enquanto a gente estiver gravando. Vai estar auxiliando ela em tudo. Então ela é praticamente uma filhinha nossa nos dias de gravação. Então vamos chamar ela para vocês conhecerem ela. E a gente deixa ela esperando um pouco. E vamos contar essa novidade para as gêmeas e para a Jamile. E ver o que elas acham. E mostrar para elas minha filha. E depois falar que é trollagem. Aí elas estão lá gravando. Tem que se afastar aqui um pouquinho para falar com vocês disso. E eu quero saber mano. Antes da gente chamar elas. Se vocês caíram nessa trollagem também. Se vocês caíram. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários se vocês caíram nessa trollagem. E agora é hora de chamar ela para vocês conhecerem também ela. Essa fofinha. Essa fofinha. Que vai estar gravando com a gente. É a nossa filhazinha. E olha. Vamos chamar ela. Ela tem canal no Youtube galera. Para poder acompanhar ela. Junto com a gente. Junto com todo mundo da casa. No canal do Youtube dela. Que está aqui na descrição. No mínimo da descrição. Está assim. Canal da Lulu. E é só um vídeo mais fofo que o outro. Muito fofo. Galera. Então vamos chamar ela agora Vinícius? Você está preparado para mostrar a sua filha para a galera? Vamos chamar ela. Vamos lá. Então galera. Essa aqui é a Lulu. Essa fofucha que vai estar aqui no canal da gente. Gente. E é o seguinte. Hoje. Você vai chegar no canal. Porque a gente vai fazer uma trollagem com a galera da casa. Entendeu? Uma trollagem já. Mas antes. Já se apresenta para o pessoal. Fala quem você é. Fala que você tem canal no Youtube também. Se apresenta para o pessoal. Fala galera. Oi gente. Tudo bem? Oi gente. Tudo bem? Meu nome é Luiza. Que fofucha galera. O canal dela vai estar na descrição. A gente tem que seguir galera. Tem que se inscrever lá. Se inscreve muito. Que vai ter muito conteúdo lá para vocês. E ó. Antes da gente fazer essa trollagem com o pessoal. Eu quero saber mais de você. Eu quero saber mais de você. O que você gosta de fazer. Entendeu? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer assim. De brincar. De comer. O que você gosta assim. Num final de semana. Conta para a galera. Jogar com a minha prima. Gosta de jogar? Jogar com a minha prima. Jogo de videogame. Assim? Não. Jogo de telefone. De telefone. Qual jogo de telefone você gosta de jogar? Roblox. Roblox? Sabia quando eu joguei Roblox? É maneiro. Quando eu era criança jogava Roblox. Quando a gente era pequeno a gente jogava muito Roblox. A gente ficava no computador jogando, jogando, jogando. Aí a gente montava casa. Jogava vários mini jogos dentro do Roblox. O que você mais gosta de fazer no Roblox? Porque tem várias coisas para fazer, não tem? É. O que você mais gosta de fazer no Roblox? Botar roupa no boneco. Você gosta de botar roupa no boneco? Vestir o boneco? Você acha legal isso? Aí o boneco fica bonitão, não fica? Que legal. Ó rapaziada, então vamos lá. Vamos primeiro nas gêmeas? Isso. Que eu vou chegar. Vai ser o seguinte. Eu vou chegar para elas e vou falar que eu tenho uma filha de 6 anos. Entendeu? E 5 anos está quase 6, né? Eu vou chegar para elas e vou falar que eu tenho uma filha. Você vai ser meio que minha filhinha de hoje. Entendeu? Aí a gente vai contar para elas que o Vinicius teve uma filha. E nunca contei para ela. Que ele nunca contou para ninguém. E hoje ele vai apresentar ela para vocês. Aí depois, quando terminar, a gente vai falar que é uma brincadeira. Que você vai ser meio que o mascotezinho da galera. Porque você é a mais nova do grupo. Então a gente vai ser praticamente seus pais aqui nos dias de gravação. Então beleza, vamos fazer essa trollagem? Sim. Aí, você acha que elas vão acreditar? Eu acho que sim. Você acha que vai? Sim. Ó, para ficar legal, eu vou falar com elas. Aí você chega do meu lado, você pode chegar e falar assim. Papai, papai. Papai, papai. Para elas acreditarem muito, entendeu? Elas têm que acreditar mesmo que você é minha filha. E que eu nunca contei isso para elas, entendeu? Entendeu? Eu acho que vai dar certo essa trollagem. Vai dar certo. Então bate aí. Bate aí. Vamos lá então. Vamos começar essa trollagem? Está animada? Está animada? Eu estou animado. Então vamos embora. Galera, é o seguinte. Vamos lá agora. As jêmeas e as jêmeas estão ali. Vamos lá falar com elas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui o show que eu fiz. Peguei elas no pulo. Essa gravação está sendo resumida. Não vou falar. Vamos lá. 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 É um segredo meu que eu nunca contei para ninguém. Eu vou... Pro lá. Com certeza. Com certeza. Eu quero ver a cara... Gabriel está junto também. Não está Gabriel. Eu só quero ver a cara de vocês quando eu falo isso. Entendeu? O que acontece? É uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu quero abrir para vocês. Para ver a nação de vocês. Porque essa pessoa está na gravação com a gente agora direto. Entendeu? É... Vocês sabem que eu estou com quase 20 anos. E... Eu tenho uma filha. E eu nunca contei para ninguém. Como é que é? Qual que você tem uma filha? Eu nunca contei para ninguém. Mentira. É uma coisa que eu escondi já há muito tempo. Não é possível. Não é possível. Não é joeira, gente. E ela está... Ela viu para a gravação hoje. Você está... Não. Ele está de joeira. Eu estou de joeira. Eu estou de joeira. Com sério. Eu vou lá chamar ela e já apresentar para vocês. Mentira que ele vai chamar mesmo. Está lá. Ele não vai chegar com ninguém. Ele não vai chegar com ninguém. Ele não vai chegar com ninguém. Então, Vera. Essa aqui... É a Lula. É a Lula. Isso é muito sério. Vocês acharam que eu estava brincando mesmo? Sério. Vem para cá. Ele e seu pai? Fala para ela. Eu escondi isso de vocês há um tempinho já. Ela tem... Ela tem quantos anos? Tem cinco. Você está... Gabri... Vinicius. Vinicius. Meu filho. Isso é idade? É, meu filho. Você está doido? Ué. Eu já vi. E só conta agora? Essa aqui é a Lulu, entendeu? Ela está com a gente nos dias de gravação também. Como é que tu esconde isso? Como é que os seus pais? Esses pais já... Não, meus pais sabem, óbvio. Os pais sabem. Como vocês nunca contaram isso? O Gabriel sabia. Obviamente. Eu sabia, eu sabia. Tem mais de um ano, tipo... Você não conta para mim? Não conta para o Bruno? Não conta para os irmãos que eu amo? Não, não conta para ninguém, né? É a surpresa para vocês, entendeu? Mas a gente vai gostar da Lulu. Olha, essa aqui... Claro, o que é isso? Essa aqui é a Mari. Essa aqui é a Sofia. E essa aqui é a Janine. Prazer, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Cara... Eu também sei que tem o que está acontecendo. Não está não, né? Parece. 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 Gente, ainda estou chocada. Eu também errei. Eu estou conseguindo. É uma idade. É trollagem, não é, gente? Não é possível. Não é trollagem, cara. Fala a verdade, é trollagem. Não é trollagem. É trollagem. Eu quero ver a reação de vocês. Qual é o seu nome tudo? Meu nome é Vinícius e escreve Teixeira. Nem percebi. Eu estou chocada. Gente, eu estou chocada. É passada. Eu acho que vocês falam sempre caro, né? É, acho que tem alguma coisa de errado aqui na filha. Alguma coisa de errado aqui não está certo. Vinícius, como é que tu escondeu isso da gente? Como é que tu escondeu isso da gente? Você acha que ela é mentira o nome dela tudo? Mano, mas a gente está, tipo, gravando até em maior tempo. Como é que ela nunca parecia? Escolou. Por cinco anos de uma filha. Pois é. Estou passando. Mas, no caso, né? Se fosse para esconder, não tinha filha. Pois é. Mas é só isso, galera. Eu só queria ver a reação de vocês. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. E essa lá, gente? Vai, revela. Revela. Gente, que isso? Mentira, mentira. Até amanhã. Quem conversar esse quebra-cabeça vai ter que terminar. Até amanhã, com mais um vídeo inédito, se não se inscreveu às quatro horas da tarde. Beijo. Tamo junto. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, né? Ah, é trollagem, rapaziada. Ah, tá. Que susto. Você mandou muito... Ah, que coincidência. Tem que ter cheiro lá mesmo também? Caraca, é certinho, mano. Que isso? Nossa, quando ela foi falar o nome completo, tipo, eu falei... Mano, é agora que, tipo, elas vão descobrir que é trollagem. Só que, ó, tem terceiro no nome também. Então, caraca, deu certinho. Caraca, você viu? Eu fiquei, tipo, eu fiquei... Vocês ficaram chocados. Meu Deus, como assim? Gente, eu tô chocada até agora. Não, agora sim. Não, agora sim. Mas, gente, pera. Você chocada, filhos, e chega aqui. Gente, minha filha... Mas, ó, a Lulu... Se chama ela estudiar e fazer setulagens só. Aham. A Lulu vai ser como se fosse a nossa filha nas gravações, porque ela é mais nova do grupo, entendeu? Então, todo mundo aqui vai ter que cuidar dela, entendeu? Então, vai ter essa sobrinha. Entendeu? Exato. Sobrinha de vocês. Entendeu? A gente tem que cuidar dela também, porque ela vai ter todas as gravações com a gente. Faz aí, gostaria só de... Gente, eu fiquei chocada, em real, mas eu tava achando que era do lado, só que tava chocada. Eu tava de sentido. Eu não tava conseguindo acreditar que era verdade. Ele tava falando que era tromagem. Como que ele falou que era de setulagens? Quando ele finalizou o vídeo, tava assim, então? Fala que é do lado, gente. Fala que é do lado, gente. Fala que é do lado. É trollagem! É ele! Não é trollagem! Não, não é. Mandamos muito em Lulu. Mandamos muito. Boa, Lulu! A sorte que vocês deram no nome, gente. A gente deu muita sorte no peixe, meu amor. Tava confuso agora. Tá terminado. Tá terminado. É isso. Agora eu posso finalizar direito pra vocês. Tamo junto. Deixa eu sentar aqui do tamanho dela também. Tamo junto. Eita. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Manda beijo pra galera. Caiu aí? Tudo bem? Eu tô nervoso. Caiu. Ela só caiu. Manda beijo pra galera. E fala assim. Galera, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal deles também. Inscreve no meu canal e se inscreve no canal deles também. É isso. Beijo. Tamo junto. Beijo.